Olá, sou a professora Fernanda e vamos estudar algumas revoltas no Brasil Colônia. Seja bem-vindo! Durante o Brasil Colônia, aconteceram várias revoltas. Os indígenas que aqui estavam não aceitaram pacificamente a chegada dos europeus. Outras revoltas são chamadas de nativistas, pois tinham como principal causa o descontentamento dos colonos brasileiros com a administração da metrópole portuguesa. A maior parte dessas revoltas foi reprimida com violência pela coroa portuguesa, como forma de controlar o seu domínio sobre a colônia. Vamos iniciar a nossa aula com a Confederação dos Tamoios, que teve a duração de cinco anos. Mas o que significa Tamoio? Significa nativo, velho, do lugar. A Confederação foi uma grande aliança de guerra entre os Tupinambás, Tupiniquins, Carijós e Guayanás, tribos indígenas da região de São Paulo e Rio de Janeiro, com o apoio dos franceses contra os colonizadores portugueses. Ou seja, uma guerra entre nativos e colonizadores. Mas qual o motivo dessa guerra? Combater a escravidão dos indígenas pela família de Dom João Ramalho, que vivia no planalto de Piratininga e contra as aldeias jesuíticas. Os franceses ficaram do lado dos indígenas, fizeram uma aliança com eles, que, em troca de armas, autorizaram a permanência dos franceses aqui. Uma estratégia dos franceses que aqui tinham interesses, contra o colonizador português. A ação francesa não era para garantir as terras indígenas, não mesmo. Podemos destacar os líderes indígenas Tupinambás, Cunhambebé e Aimberé, como grandes líderes indígenas. Mas os portugueses contavam com o reforço militar de Portugal, intervenção dos jesuítas junto aos indígenas e a varíola, que matou vários índios, inclusive o líder Cunhambebé. Conseguindo expulsar os franceses, os portugueses conseguiram enfraquecer a confederação, que perdia seu fornecedor de armas. Os colonizadores portugueses saíram vitoriosos dessa guerra, com o auxílio dos jesuítas, padre Manuel da Nóbrega, padre José de Anchieta, que ajudaram num chamado Tratado de Paz de Peruígue, o que resultou na morte de centenas de indígenas. Pelo visto, não era de tanta paz assim. Agora vamos para a insurreição pernambucana, que aconteceu entre os anos de 1645 e 1654, ou seja, teve a duração de nove anos. A palavra insurreição significa revolta. Essa revolta colocou os senhores de engenho de Pernambuco, que mobilizou os colonos locais ao seu favor, contra a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pelo comércio no Brasil holandês, na capitania de Pernambuco. Os senhores de engenho eram contra as exigências estabelecidas pela companhia, como a pressão para o aumento da produção de açúcar, pagamento de mais impostos, dívidas atrasadas, intolerância religiosa com os católicos na América e a ameaça do confisco dos engenhos. Várias batalhas foram travadas, como a de Guararapes, com a vitória dos portugueses, mas os holandeses se renderam em 1649. Para a paz definitiva entre Holanda e Portugal, Brasil era a colônia de Portugal, os portugueses se comprometeram a pagar uma indenização em ouro aos holandeses. A Revolta do Maranhão, 1684. De um lado, os proprietários rurais, comerciantes e população em geral. Do outro lado, a Companhia de Comércio do Maranhão. Por isso, tinha um monopólio comercial. Pagava preço baixo pelo açúcar, venda insuficiente de escravos, altos preços por importados e os jesuítas dos aldeamentos, que impediam a escravidão dos indígenas. A ofensiva portuguesa foi forte, nomeou um governador para o Maranhão, extinguiu a Companhia de Comércio do Maranhão, prendeu e julgou os revoltosos, os líderes foram enforcados e os jesuítas retornaram aos aldeamentos. Guerra dos Mascates A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco, 1710. Mascate era um termo pejorativo, utilizado para designar os comerciantes de Olinda. Essa disputa aconteceu entre os ricos senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do povoado de Recife. Os senhores de engenho não aceitaram quando os comerciantes pediram para que seu povoado fosse elevado à condição de vila, tornando-se independente de Olinda. Apesar da guerra, Recife foi elevada à vila. Revolta de Felipe dos Santos, 1720 Revolta organizada por donos de minas e tropeiros contra a instalação das casas de fundição em Vila Rica, Minas Gerais. Os revoltosos foram presos e Felipe dos Santos foi condenado à forca e esquartejado em praça pública. A Conjura Mineira Vamos usar o termo Conjura Mineira ao invés de Inconfidência Mineira. Conjuração nos remete a uma conspiração contra a autoridade estabelecida, enquanto Inconfidência é falta de fidelidade para com alguém, particularmente para com o soberano ou Estado. Dependendo do ponto de vista, para os portugueses, tratava-se de Inconfidentes, para os colonizados, de Conjura. Em Minas Gerais, com o declínio da extração do ouro, muitos proprietários de Minas deixaram de pagar impostos. A população vivia numa grande miséria. Apesar disso, a coroa portuguesa continuou cobrando impostos, pois atribuía a baixa arrecadação ao contrabando. Isso gerou um clima muito forte de tensão, piorando quando o Visconde de Barbacena ameaça promover a derrama, que era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Membros da elite começaram a se reunir e organizar uma revolta contra o governo português. Os principais planos eram estabelecer um governo republicano independente de Portugal, criar indústrias e até uma universidade em Vila Rica, além de adotar uma bandeira que teria um triângulo no centro, com uma frase em latim que traduzindo significa liberdade ainda que tardia. Alguns líderes da Conjura Mineira foram Cláudio Manuel da Costa, poeta, minerador e advogado. Inácio de Alvarenga Peixoto, poeta, ex-ouvidor e minerador. Tomás Antônio Gonzaga, poeta e jurista. Padre Toledo e Melo, Abreu Vieira, Oliveira Lopes e Tiradentes, o personagem principal da Conjura Mineira. Os conjurados não tinham muita estratégia de luta, contavam com pouca organização. Logo, foram descobertos, denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que em troca teve o perdão de suas dívidas. Dos conjurados, apenas Tiradentes confessou e por isso foi enforcado e esquartejado. Conjura Baiana ou Conspiração dos Alfaiates, 1798. O alfaiate João de Deus do Nascimento liderou homens humildes, quase todos mulatos, na defesa da proclamação da República, libertação dos escravos, redução dos impostos, abertura dos portos a todas as nações e aumento salarial. Nesse momento, participavam também funcionários públicos, militares, membros da igreja, sendo que muitas pessoas foram presas. A partir de então, procedeu-se o enforcamento dos condenados e suas cabeças foram postas em praça pública para que servissem de exemplo. Vamos aos exercícios. Exercício 1. A elevação de Recife à condição de vila, os protestos contra a implantação das casas de fundição, a revolta da população mulata, tendo como um líder um alfaiate, foram episódios que colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais. Alternativa A. Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjura dos Alfaiates. Alternativa B. Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês. Alternativa C. Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta. Alternativa D. Confederação do Equador, Revolta de Felipe dos Santos e Revolta dos Malês. Alternativa E. Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos e Conjura dos Alfaiates. Se você marcou a Alternativa E, você acertou. A Revolta de Pitangui, 1729, também conhecida como a Revolta da Pinga, aconteceu quando proibiram a entrada de Aguardente em Minas Gerais. Isso causou uma série de revoltas, que só terminou quando a proibição foi retirada. A Revolta dos Malês foi em Salvador, quando escravos muçulmanos exigiram o fim da escravidão. A Revolta dos Manetas foi contra as altas taxas do sal e de escravos. Exercício 2. A partir de seus conhecimentos sobre a Conjuração Mineira, 1789, examine as afirmativas abaixo. 1. Inspirados pelas ideias iluministas, os conjurados mineiros defenderam a liberdade do comércio e a independência da região das minas. 2. Dentre os grupos sociais envolvidos no movimento, destacaram-se os proprietários de lavras e de terras, oficiais militares, clérigos, letrados e escravos. 3. O exemplo da possibilidade de quebra do vínculo colonial, representado pela independência das 13 colônias, exerceu influência entre aqueles que planejaram a conspiração. 4. O declínio da exploração aurífera na segunda metade do século XVIII, ao lado da iminente cobrança da derrama, foram fatores que contribuíram para aumentar a insatisfação dos colonos mineiros com a coroa portuguesa. Alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Alternativa B. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Se você marcou a alternativa D, você acertou. Os escravos não participaram da conjura mineira, que foi um movimento da elite. A independência dos Estados Unidos, em 1776, influenciou os participantes da conjura mineira com os ideais de liberdade. Também compreendemos que a exploração de ouro é uma atividade finita, mas a coroa portuguesa não compreendia dessa forma, achando que os colonos estavam querendo não pagar os impostos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho